Aqui é o Márcio Vigna da cidade de Amaragi, Pernambuco, onde hoje vamos tratar sobre os melhores jogadores do mundo premiados pela FIFA. Existem milhares de atletas, craques de bola que estão jogando em todos os seus continentes, mas o futebol brasileiro em um termo de revelações e atletas que participaram do futebol na Europa e que também tiveram seus méritos de conquistar a taça de melhores do mundo. E por incrível que pareça, todos eles na letra R. Vamos falar? Vamos relatá-los? Quem são eles? Romário, Ronaldo Fenômeno, Ronaldinho Gaúcho, Ricardo, Kaká e Rivaldo. E muito mais além, o reconhecimento ao Roberto Carlos, atletas do futebol brasileiro que foram reconhecidos como craques do futebol mundial pela FIFA. E por incrível que pareça, todos eles com a letra R. O que pode significar isso do lado futebolístico e espiritual, a premeditação dessa letra para os jogadores do futebol brasileiro nas suas conquistas de melhores do mundo? Podemos pensar o que pode se tratar e relatar quanto a essa letra que deu aos atletas brasileiros ou títulos de melhores do mundo? Uma conquista que pode trazer uma grandiosidade para o futebol brasileiro. O nosso abraço, Márcio Meira, Maragi, Pernambuco!